Fala povo! Beleza? Aqui é o Daniel Sherman do Curso de Guitarra Online, um antigo guitarra pra todos. Hoje chegamos a marca de 12 mil inscritos, hoje não, ontem na verdade. Tô muito feliz por isso, porque o canal tá crescendo e tá ajudando muita gente, né? Recebi alguns comentários bem bacanas hoje do pessoal que tá aprendendo simplesmente com os vídeos aqui do canal, né? E dando a mim um crédito, né? De que eu estou ajudando, né? Fazendo com que as pessoas toquem, né? Então tô muito feliz por isso e, enfim, tô aqui exatamente pra cumprir minha missão que é levar música pra galera. E é o seguinte, com essa missão de levar música pro povo, o que que aconteceu? Eu tava aqui, né? Atendendo o pessoal no WhatsApp e tal, os alunos, o pessoal do canal, assistindo uma televisão, enfim. Tava trabalhando, me divertindo, brincando, enfim. Mas bateu a vontade de tocar. Aí eu peguei a guitarra, né? Liguei aqui no computador, não tá ligado no cubo, não tá ligado em nada, né? Liguei aqui no GarageBand e, enfim, tô usando o timbre daqui do computador. E aí, eu pensei, poxa, o que que eu vou tocar? Quero tocar alguma coisa. Não sei o que que eu quero tocar, mas vou tocar. Então, como a gente pode criar uma ideia, né? Como ser criativo? Primeiro, pensamento de notas, que é o que eu falo muito no curso de guitarra online, tá? Pensamento de notas o tempo inteiro, o tempo inteiro pensando em notas, relacionando as notas com os acordes. Então, olha o que eu fiz. Eu fiz isso aqui, ó. Eu não repare o timbre que tá ligado direto no computador, tá? Eu fiz isso aqui, depois eu fiz isso aqui. Ou seja, são coisas mais complexas aqui, né? Mas, se eu analiso isso daqui, ó, essas notas, tô fazendo a nota Lá, nota Ré, nota Sol e nota Dó. Depois aqui, eu tô fazendo o Sol, Dó. Ó, já repeti duas notas aqui, o Sol e o Dó. Sol, Dó, o Fá e o Si Bemol. Então, eu acrescentei essas duas notas. Então, percebam bem. Eu tenho aqui todas as notas, praticamente, com exceção do que tá faltando uma notinha aqui, mas, todas as notas que estão na escala de Fá maior, ó. Então, ó, Fá. Eu falei o Fá naquela hora. Sol, o Lá, o Si Bemol tá lá também, ó. Então, essas três notas, essas quatro, um, dois, três, quatro, notas estão já nos acordes que eu falei. E o Dó, né? Fá, Sol, Lá, Si Bemol e Dó. E o Ré também. Só não vai ter um Mi na jogada, né? Mas aí, o Mi, eu coloquei depois, ó, aqui. Que é um Fá 7 mais. Com nona. Que combina com essa primeira parte aqui. Perceba que eu não tô falando muito de teoria. Eu tô falando de nota, de combinação de nota. Dentro da escala. Então, o ponto de partida principal foi a escala maior. Fá, Sol, Lá, Si Bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. E todas as notas que eu tô fazendo aqui fazem parte disso daí, com exceção da nota Mi, né? Mas aqui, quando eu faço isso aqui, eu acrescentei o Mi também. Depois eu fiz o Si Bemol 7 mais. Que tá tudo aqui também. Tá? E aí, depois, o que que aconteceu? Como é que eu faço pra criar agora uma base pra isso daí? Eu fiz o Fá. Depois eu fiz o Si Bemol. Fiz aqui embaixo, né? Com aquela formação que eu falei. Depois, ó, perceba que aqui não tem a nota Fá. Mas são notas que se combinam com o acorde de Fá. E aqui tem o Si Bemol já, ó. Que combina com o Si Bemol. Tá? Então, tudo interligado com notas. Tudo, tudo, tudo. Aí, depois, eu fiz uma outra parte aqui, ó. E depois aqui. E fiquei repetindo e fiz um loop. Aí, agora, como é que eu faço pra criar uma melodia com isso daí? Aí, eu posso começar exatamente do quê? Das notas, dos acordes que eu falei, né? Olha só. Olha essa ideia melódica. Dois, três, quatro. Acabei de criar, ó. Vou solfejar. É, agora eu vou cantar direito, tá? Vamos lá. Vamos lá. É, agora eu vou cantar direito, tá? Então, aqui, ó. Em cima das notas, ó. Agora, eu posso continuar criando coisas. Posso pensar que na hora que eu tô tocando o Fá, a pentatônica é de Fá. Olha só. Então, agora eu vou fazer a pentatônica retona mesmo, ó. Fá. Se bemol. E volto pro Fá. Olha a tríade como vai funcionar também. Fá. Tétrítico. 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 Eu só tô fazendo uma região. Depois eu vou jogando isso tudo ao longo do braço. Tétrítico. 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 Essa é uma nota errada em uma hora. Enfim, pensei um monte de coisa aqui, mas basicamente foi aquilo que eu falei. Escala de Fá, pentatônica de Fá, tríade de Fá, tétra de Fá, sai demais. Si bemol é a mesma coisa, fazendo a escala de Sol de Fá, começando com Si bemol. Depois fazendo a tríade de Si bemol, quase que eu não saio tríade de Tétra de Si bemol, sai demais. E pentatônica de Si bemol, tá legal? E aí depois ideia melódica. E técnicas como o band, sempre buscando a nota, né? Tá sacando? E também os arpejinhos da vida, né? Que é bem bacana também. Sempre pensando em nota, gente. Então as ideias vão combinando. E perceba que eu tô trabalhando com dois acordes só. Depois eu posso criar muito mais coisa. Enfim, aí a coisa fica longuíssima. Mas é isso daí, eu queria deixar essa ideia aqui de domingo. E espero que tenham gostado. E é isso aí, gente. Então, se quiserem se aprofundar mais, convido vocês a fazerem parte do curso de guitarra online pra ter esse pensamento de notas, pensamento de conhecimento do braço, de trabalhar região por região. E isso tá tudo dentro do curso de guitarra online.net. Matrículas estão abertas. O link tá aqui na descrição. E também tem o grupo no WhatsApp. O link tá na descrição pra poder entrar no grupo do WhatsApp aqui do canal. É isso aí. Mais uma vez, parabéns a todos nós pelos 12 mil inscritos. Espero que a gente continue crescendo e espalhando a semente da música pro mundo inteiro. É isso aí, gente. Valeu, um abraço. Tchau!